Olá pessoal, tudo bem? Thiago da Capitalismo falando e hoje o assunto é dividendos. Deixo claro o convite para quem não é inscrito se inscrever no canal e para quem gostar do vídeo do online compartilhar e não esqueçam de deixar aqui nos comentários as ações de dividendos que vocês queiram que nós comentemos nos próximos vídeos. Pedir para o pessoal separar nos últimos vídeos que nós fizemos as ações mais pedidas por vocês para a gente comentar. É uma lista de 20 ações, então vamos falar bem rapidinho aqui a respeito de cada uma delas e a possibilidade delas manterem esses bons pagamentos de dividendos. Lembrando, pessoal, vamos falar aqui sobre o dividend yield, que correlaciona o preço de mercado em relação ao que foi pago em dividendos. Começando com a ISACTEP, a Transmissão Paulista, uma bela pagadora de dividendos, bastante tradicional. É o filé do mercado, transmissão, tem os contratos de longo prazo atrelados à inflação, IPCA e GPM. E a vantagem aqui da Transmissão Paulista, ou ISACTEP, é que a empresa não vai ter necessidade de participar de leilões de curto prazo, porque ela já ganhou alguns para concessão de transmissões. Então ela vai ter uma previsibilidade maior de dividendos e vai ter um bom fluxo. O bem possível, considerando o preço atual das ações, ela consegue manter um yield aí na casa próximo aos dois dígitos, 8% até 10%. A Marco Polo aqui, Pomo 3, pessoal, que é um ativo que a gente recomendou bastante em 2022. E na época nós comentamos da possibilidade da empresa pagar bons dividendos também, porque nós tínhamos um cenário que a empresa ia recuperar as margens ao mesmo tempo que a ação continuava muito barata. Na verdade, a empresa já tinha melhorado, enquanto o preço das ações não. E a gente percebe que a empresa fez um trabalho fantástico mesmo, tanto nas operações no Brasil quanto no exterior. E levando em conta, pessoal, que a ação subiu 200%, ainda está com um yield de 9%, é bem considerável. A Transmissão Paulista não teve toda essa alta e está com um yield bastante parecido. Então a gente imagina que mesmo após toda essa alta, manter um yield na casa de 6%, 7% é bem cabível no caso da Marco Polo. Temos Graziotin, pessoal, que é um grupo bem peculiar, porque a Graziotin atua muito na região sul, especialmente em cidades de 10 mil habitantes para cima, são cidades menores, onde se vende muito a prazo, com acréscimo, sem acréscimo, coisas que as grandes varejistas acabam não fazendo. E além disso, ela tem a parte de bazar, moda, cama, mesa, banho, GZT, tem a parte de material de construção, Franco George, que é moda masculina. E ela trabalha até com a parte de floresta e com a Grato, que é uma empresa que atua com agropecuária na Bahia. Então é uma empresa bem peculiar, tem ainda características de uma empresa familiar. Ela teve algum recebimento de créditos tributários, que acabou dando uma turbinada nos resultados, e por isso ela também subiu bem e tem um yield hoje na casa de 10%. O nosso yield estimado, considerando que é uma varejista, é alto, na casa de 5%, 6%, ainda assim é mais baixo que esses 10%. Taesa, que assim como a Transmissão Paulista, é uma empresa do segmento de transmissão, na nossa avaliação os ativos de Taesa são um pouco melhores de Transmissão Paulista. A gente sabe que tem toda essa questão do endividamento da Taesa, mas essas empresas, como elas têm uma previsibilidade boa da receita, elas acabam tendo um endividamento maior, e tranquilamente pode manter esse yield na casa de 10% nos próximos anos. A mesma coisa do Ontoprev, que às vezes é considerado uma ação um pouco cara, mas que é um ativo que tem uma consistência absurda em pagamento de dividendos, é a principal empresa de planos de saúde odontológica, uma empresa que sofreu pouco na crise, é uma empresa que tem muito investidor estrangeiro, além do Bradesco, como controlador da companhia, justamente pela característica de ser uma boa pagadora de dividendos. E ela tem um produto barato, inclusive a gente viu isso na pandemia, onde poucas pessoas cancelaram e a sinistralidade não explodiu. Então ela tem resultados muito consistentes, é uma empresa que acaba sendo um pouco renegada pelo mercado. A Gerdau, pessoal, que também fez venda de ativos recentemente, que teve os últimos dois anos, talvez os últimos dois, três anos, talvez os melhores desde a crise de 2008, 2009, ela tem uma boa diversificação de receitas, tem a parte de grafeno que está crescendo, Juntos Somos Mais, que é a parte de materiais de construção, o Joy Venture com a Randon para aluguéis de equipamentos pesados, além de ser forte no mercado de construção brasileiro e no mercado de construção americano, e vai crescer muito na parte de aço especiais, aproveitando toda essa questão de eletrificação. Historicamente, pessoal, essas empresas têm muita volatilidade no pagamento de dividendos. Então 11%, 12% é um yield alto, mas como a ação caiu, ela pode manter, sim, um pagamento próximo a dois dígitos em função da queda das ações, mesmo o resultado caindo um pouco com a base comparativa que é alta dos últimos anos. Brasil Agro, pessoal, que é uma empresa que também trabalha com a questão das culturas, e além disso, além das terras agrícolas, ela faz negociação das propriedades. Ela tem propriedades fora do Brasil também, e é outra empresa que ela não vai ser um reloginho. Em anos que ela vender, negociar mais propriedades, ela vai acabar pagando mais dividendos e pode pagar menos em anos que ela não vendeu, inclusive comprar propriedades. Então esse dividendo aqui, na casa de 12%, é um pouco mais complexo de ser mantido, mas ela pode pagar 6%, 5% mesmo em anos que ela não faça tantas vendas. A Vale, pessoal, que não é a nossa preferida quando nós falamos de commodity, mas a gente tem que considerar que o preço da ação caiu e faz anos que não sobe, mesmo com a empresa melhorando os resultados. Então por isso ela tem um yield mais elevado, e considerando o preço atual da ação, ela pode manter também yields na casa de 10%, 12%. O minério não é que não vai crescer, ele vai crescer menos do que outras commodities, mas a Vale também tem a parte de níquel, tem a parte de cobre que vão crescer bastante. Temos aqui o RealPool, pessoal, talvez muita gente não ligue o nome à pessoa, mas a RealPool é uma empresa, essa aqui é a subsidiária do Brasil, ela atua com os negócios de eletrodomésticos, com marcas bem conhecidas como Brastemp, Colson e outras marcas. É uma empresa que vem pagando bons dividendos, além disso, nos últimos meses começou ao zoom-zum-zum do mercado a possibilidade da Bosch adquirir a RealPool internacional, isso aqui pode, claro, fazer com que as próprias ações da RealPool se valorizem. Temos aqui Melnick, setor de construção, eu já comentei algumas vezes, pessoal, o setor de construção em tempos bons, ele cresce bem, as empresas crescem bem, pagam bons dividendos. A Melnick é uma empresa barata, é uma empresa líder, quando a gente olha principalmente na região de Porto Alegre, e ela é uma empresa bem conservadora, então ela não faz muita alavancagem, aí ela acaba crescendo bem também pagando bons dividendos. Pode também tranquilamente manter esses yields na casa de 10%, considerando o preço atual das ações. E falando em dividendos, pessoal, depois eu vou comentar sobre a Petrobras, e para quem quiser, pode baixar o material exclusivo que nós fizemos a respeito da Petro, está aqui na descrição e também nos comentários. Indo para a segunda parte da lista, o BMG, pessoal que vem diversificando bastante a receita, a gente já comentou algumas vezes que ainda tem uma preocupação em relação aos passivos do BMG, mas em termos de receita, diversificação de negócios, o banco vem crescendo bem, e tem uma política de pagamento de dividendos trimestral, também pode manter yields aí na casa de 10%. A Congas, pessoal, ela fez o que a gente chama de fechamento de capital branco, ela faz parte da Compass, que é a subsidiária da Cozã, para toda essa parte de distribuição de gás, é a maior distribuidora de gás do Brasil, atuando no estado de São Paulo. Ela tem um free float, pessoal, muito pequeno, as ações disponibilizadas no mercado são poucas, mas ela costuma ser uma forte pagadora de dividendos, porque esse negócio de distribuição de gás dá muito dinheiro, eu já comentei algumas vezes aqui sobre isso, os contratos são de longo prazo também, depois que o gasoduto está pronto, não tem muita manutenção, então é um belo negócio. E quando a Compass abrir capital, que já deveria ter feito, inclusive essa abertura na B3, tem uma boa possibilidade de a gente recomendar as ações da Compass. Aqui no caso da Congas também, ela pode manter yields mais altos, até porque eles têm feito muitos pagamentos de dividendos. Nós falamos antes da Melnick, e agora vamos falar aqui da Evin. A Evin também é muito forte em São Paulo e no Rio Grande do Sul, especialmente em Porto Alegre, e a Melnick é uma subsidiária da Evin, então atuando mais na parte de médio e alto padrão. Lembrando que a Evin é o principal acionista da Melnick e os Grandene, os Grandene são os principais acionistas da Evin. Então a mesma coisa que a gente falou ali sobre a Melnick, a empresa crescendo bem, em momentos bons de construção, vai pagar bons dividendos também, apesar de isso ser bem instável. A realidade é que é um pouco mais baixo, um yield na casa de 10%, considerando o preço atual das ações. A Copasa também, ela vem performando bem, especialmente após a pandemia, a empresa conseguiu diminuir custos e despesas, os resultados estão vindo muito fortes. A gente acredita que é difícil fazer alguma privatização da empresa, mas ela deve manter os bons resultados. Claro, a gente tem que ficar de olho em relação à questão climática no Brasil, porque a estiagem está forte, isso pode afetar as empresas de saneamento, mas até agora, no caso aqui da Copasa, nós não vimos isso. E, claro, ela pode manter yields também aí na casa de 8% a 9%, considerando o preço atual das ações. Bradespar, pessoal, que é a holding que tem ações da Vale, ela tem um desconto em relação à Vale, tem alguns passivos, mas na nossa avaliação, para quem quer ter Vale, vale mais a pena através da Bradespar, até porque a Bradespar pode fazer redução de capital entregando para quem é acionista da empresa ações da Vale. Isso seria bem interessante. Mas é o mesmo risco ali da Vale, mais os passivos aqui da Bradespar. O Cabras, pessoal, que também é uma empresa dos Grandene, ela vem performando muito bem, eu já comentei aqui, quando eles compraram a Mizuno, da Alpargatas, o trabalho fantástico que eles fizeram, o Olímpicos, o dólar mais alto, inibe também a questão das importações, e aí também vai depender dos próximos passos da empresa, se ela vai querer crescer mais, abrir loja, não, ela pode manter, sim, um bom nível de pagamento de dividendos com uma lucratividade alta, mas também, considerando o preço atual da ação, um yield de 9, 10% seria mais factível. A Aurin é um caso atípico, porque ela recebeu uma grana grande aqui de indenização referente à usina de Três Irmãos, é um processo antigo, e na Aurin é até um pouco complicado, nesse momento, para fazer projeção de dividendos, então ela não vai continuar entregando esse dividendo tão elevado aqui, que basicamente veio de resultado não recorrente. A mesma coisa que a Metal Leve, a Metal Leve pode manter um pagamento, eles têm coisas ainda não recorrentes para pagar, eles podem continuar pagando em torno de 10%, 12%, considerando o preço atual da ação, mas tem muito item não recorrente aqui, que não vai se repetir nos próximos anos. Petrobras, uma das maiores pagadoras do mundo, a gente já comentou que a Petrobras, inclusive, tem nesse relatório, que boa parte do resultado não vai se repetir, já que foi com venda de ativos, a questão da empresa investir menos, a empresa deve investir mais, então um yield abaixo de 10% a partir do ano que vem é mais factível, mas o pagamento desse ano ainda deve ser bastante elevado. E quando eu falo essa projeção, está, pessoal, considerando sempre o preço atual das ações. E a Allied, a Allied também é uma empresa que é confundida com uma empresa de varejo, apesar dela ser forte na parte de distribuição, ela é o principal parceiro da Samsung aqui no Brasil, cada um, quase um e meio celular vendido aqui no Brasil de cada 11 são da Allied, é uma empresa que é forte, como eu falei, em distribuição, e o preço da ação derreteu, fazendo com que o yield aumentasse. É uma empresa que não tem problemas, é mais nova, pessoal, é uma empresa que dá lucro, e acabou caindo junto com as outras aí do segmento de varejo. Está considerando o preço atual da ação também, aqui seria, mesmo num segmento que não é típico pagador de dividendos, um yield aí na casa de 7% a 10% seria mais factível. Está certo, pessoal? Lembrando que eu vou deixar para vocês aqui na descrição o nosso site com informações da Capitalizo, incluindo os resultados das nossas recomendações. Eu lembro que a Capitalizo tem os melhores resultados do mercado, tudo feito de maneira transparente e independente, e também com o melhor atendimento. Por isso, no caso de dúvidas, nos chame ali no WhatsApp, né, pessoal? É só enviar um áudio, uma mensagem, que com certeza o pessoal do atendimento vai auxiliar a todos. Grande abraço e ótimos investimentos. Até mais!